Meu Deus, eu estava lá na padaria, me ligaram que entrou uma mulher na minha casa e falaram que meu marido está me traindo. Ah, mas não vai ficar desse jeito não, vou tirar limpo com ela. A esposa chegou por acaso ou alguém avisou e ela acabou flagrando o seu marido. Mas antes do vídeo, vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no nosso canal. Meu Deus, eu estava lá na padaria, me ligaram que entrou uma mulher na minha casa e falaram que meu marido está me traindo. Ah, mas não vai ficar desse jeito não, vou tirar limpo com ela e falaram que ela está deitada na minha cama. Ah, mas eu vou acabar com a vida dela, quer ver? Espera só um minuto. Que brincadeira de mau gosto é esse? Eu estava lá na padaria, nem paguei a padaria que me falaram que você estava me traindo. Você está louco, amor? Eu estou deitado aqui pensando em gravar algum tipo de personagem com a peruca. Você está louco? Então, galera, esse vídeo mostra um dos sintomas de uma pessoa ciumenta. Uma pessoa que tem ciúmes excessivo, pois ela se sente bastante insegura, vê coisas que não existem e até mesmo acaba fazendo besteiras. Muitas das vezes o parceiro não percebe o ciúmes excessivo e acaba incomodando tanto o seu parceiro que o relacionamento chega ao fim. Então, que esse vídeo fique de alerta para o homem ou a mulher. É você que está tendo ciúmes excessivos. Você está acabando intoxicando a sua relação, pois a liberdade é um sinal de amor. Só lembrando, galera, que aqui é apenas o nosso comentário, nossa reação, nossa opinião. E você, comente aí abaixo o que você achou da atitude dessa esposa. Mas, antes de sair o vídeo, deixe o seu like, pois o YouTube reconhece que o nosso conteúdo tem relevância. E também, não perca mais tempo, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho das notificações.